Olá pessoal, tudo bem? E a nossa dica de hoje é sobre o verbo falar, que em inglês é speak. Do you speak English? Bem, speak vai seguir a mesma regra dos verbos que eu tenho falado no presente simples. Para a terceira pessoa, ao conjugar, você coloca um S ao final. Então, por exemplo, eu falo inglês. Ele fala japonês, ele fala japonês. Ela fala francês, ela fala francês. Eu falo inglês, você fala português, meu irmão é referente a ele, então vamos lá. Meu irmão fala três línguas. Minha irmã fala alemão. Nós falamos português. Nós falamos português. É simples, se fosse no português seria eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, nós falais, eles falam inglês. É apenas speak e speaks, sendo que speaks se refere a uma terceira pessoa, ele ou ela. Legal, né? Então, essa foi a dica do dia. O que você faz? Vai em todos os outros vídeos das dicas que eu dei, do verbo have, ter, do verbo speak, que é esse aqui, do verbo like, do verbo need e os outros que eu já dei dicas, junta tudo e tenta falar informação sobre você. Você vai perceber o quanto você já consegue falar. Então, vamos caminhando, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais! Tchau!